Fala galera, meu nome é Gustavo e hoje vamos jogar O Senhor dos Anéis, a Batalha pela Terra-Média 2. Esse é um jogo lançado pela EA Games há muitos anos, já faz cerca de 10 anos que ele foi lançado. É, pela terrível companhia Electronic Arts, aquela que lança DLCs dos seus jogos quase todo dia. Você tem que gastar uma fortuna para ter o jogo inteiro, não, mas dessa vez eles lançaram o jogo há muito tempo, então o jogo já tem seu conteúdo, ele não precisou de tantas DLCs, ele na verdade teve um pacote de expansão e somente isso, não teve mais nada. Hoje eu vou jogar o modo War of the Ring, é o modo mais demorado do jogo e vou fazer de uma forma muito diferente. Ao invés de eu ter aliados, é um jogo de estratégia, né, então ao invés de eu ter aliados para me ajudar, eu vou colocar totalmente, somente inimigos para lutar contra mim. Eu vou ser da facção dos humanos, né, eu vou começar aqui em cima e todos eles serão meus inimigos. Eu vou deixar os inimigos somente as facções do mal, eu vou colocar 3 hearts, 4 hearts e um médium. Será bem difícil para mim, porque lutar contra tantos exércitos ao mesmo tempo é terrível. Todos terão a Equipe 2 e todos serão do mal, então serão Isengard, Mordor... Se você curte o Senhor dos Anéis, você sabe quais são as facções. Os Goblins, Angmar... Bom, então vamos... Eu vou configurar aqui e volto já já. Ok, galera, vou colocar aqui, ao invés de colocar mais um médium, vou colocar um... Um heart, ou tirar o médium e deixar só heart. Vou deixar também um espacinho em branco aqui, como vocês podem ver. Porque se não junta muita tropa em mim, é impossível, não dá para vencer. Eu quero ter pelo menos uma chance de jogar, né. Bom, vamos lá. Eu tirei a música do Senhor dos Anéis porque... É conteúdo da Warner Bros. Então eu não posso ter a música do filme no meu... No jogo. Eu sou obrigado a tirar. Se não, depois o YouTube começa a editar o meu vídeo, vocês ficam sem... Sem som, sem comentário, sem porcaria nenhuma. Bom, eu estou construindo fazendas para aumentar meu recurso nesse modo... Campanha aqui, né. Modo... Tático. O Barracks, os Barracos, ele permite que eu faça soldados. Esse aqui é a minha fortaleza. Ele aumenta a proteção da minha base, dá mais recurso, dá para criar heróis. A fazenda não custa nada, então eu posso criar em qualquer lugar. Mas aqui, aqui não vale a pena, que é base importante. Se você curte o Senhor dos Anéis, esse jogo é muito louco. É muito louco. É antigo mesmo, isso é da hora. Bom, deixa eu falar um pouco do canal, né. Eu vou fazer vídeos comentados e não comentados de vários jogos. Não só de Senhor dos Anéis, não só de Five Nights at Freddy's. Um dos que eu pretendo fazer será... Será... Será Final Fantasy XV, mas esse será não comentado. Eu vou pegar o jogo e conforme eu vou jogando, você pode ir acompanhando. Se você não tem PS4, não tem Xbox One, você vai poder assistir o vídeo comigo jogando. Eu não sei se eu vou ser bom, se eu vou ser ruim no jogo. Pelo menos na demo do... Episódio do Sky, né. E na demo do Platino, eu joguei e... Foi legal, foi razoável. Depois eu vou tentar filmar também. A demo do jogo. Para vocês terem uma ideia, mais para frente vocês vão assistir. Outro jogo que eu já estou filmando também é Planetside II. Esse será uma maioria não comentado. São só gameplays eu jogando. Gameplay aleatórias. Se você curtir, compartilha com o pessoal. Bom, vamos voltar um pouco ao jogo. Nós temos aqui Boromir, avançando para... Para... Hudaur. Hudaur. E Aragorn está indo para Amonso, se vocês lembram. A Torre de Vigia de Amonso. É. O objetivo nada mais é que tomar todos... Todos os territórios do meu inimigo. A coisa vai ser feia aqui. É. Boromir. Ok. Nenhuma batalha aqui embaixo, só aqui. Meu inimigo aqui nesse... Nesse batalhão aqui, ele tem uma vantagem que ele tem arqueiros a mais. E meu herói é Théoden Rey. Ele não é bom. Outra coisa legal desse jogo... É que ele tem o mod Iden. Iden, mod. Iden. E... Ele colocou... Ele está sendo trabalhado até hoje por fãs. Fãs do jogo. Não é nenhuma pessoa da equipe da Electronic Arts. E modificou completamente o jeito de jogar. Ele parece mais agora com o antigo jogo. Battle for Midi Earth 1. Onde você tem os castelinhos. E... Não mais construtores. Vou pegar Tom Bombadio aqui. Que ele explore metade do batalhão inimigo. Elden é... Mais um herói de... Liderança. É um suporte, né? Pra dizer. Pelo menos aqui. No Iden não. Ele não é um suporte. Ele é um dos principais heróis. Vamos pegar um XPzinho ali naquele... Com aqueles goblins. Vejam, são goblins neutros. Eu estou explicando o jogo pra quem não entende. Mas... O jogo é tão antigo. Todo mundo já deve ter conhecido. Se você não conhece. Isso aqui me dá recurso. Só que o Teldem demora muito pra destruir isso aqui sozinho. Ele é fraco. Ele é puramente liderança. O Iden, ele também... Adicionou... Gosta ideia. Foi feito por fãs e eles adicionaram... Saga do Hobbit. Os filmes do Hobbit. E é muito louco. Nesse caso aqui eu não estou lutando contra Mordor. Isengard, né? Os goblins. Eu estou lutando contra Anglimar. Pra quem não conhece, Anglimar foi... Foi antes do filme do Hobbit, né? Muito antes do filme do Hobbit. E conta a história do... Opa, melhor recuar. É, certo? Daza pra ele, sabe? Vamos atrás! Saia de longe. Disposta da Rohirrim! As fazendas me dão um recurso e um barraco, me permite ficar soldados e eu só aqui é a minha fortaleza, né, minha principal bad, a mais cara, fortaleza, né, aqui, já pegaram o anel, é melhor eu não pegar o anel, infelizmente no jogo deixou o anel muito caro pra fazer Sauron ou Galadriel, né, a melhor coisa é destruir isso aqui pra pegar um dinheiro de começo, né, não é o primeiro que eu vejo o meu inimigo, até ele colocar dentro da fortaleza, esse herói é perigoso, mas ele tá sozinho, então tem uma vantagem, né, também, meu Deus, muitas unidades, você começa com muito dinheiro nesse modo, a guerra do anel, mas, 5 mil de dinheiro é só pra fazer a fortaleza, então sobra mil, se você capturar certos territórios do jogo, você vai começar com um pouquinho mais de vantagem, né, você vai ter um pouco mais de dinheiro, eu vou tentar resistir mais perto da minha base no começo e tentar contra-atacar, eles estão segurando o anel aqui, né, então o que que a inteligência artificial faz, né, ele cria muita tropa, faz spam do tropa e acaba esquecendo que é a mais importante, que é a fortaleza, então me dá uma vantagem, porque se o meu inimigo chegar muito perto da fortaleza, ela dispara flecha, e meus heróis podem ressuscitá-lo, olha, vocês podem ver que o Angmar, ele tem um jeito de jogar dele é um pouco diferente, você tem um líder aqui atrás, e você pode summonar tropas pra ele, uma vez, lógico, você não pode summonar duas, então ele é muito com, é, flexível ao jogo, se você ver um, uma unidade que guia, cara, é um grande ponto, até eu dei muito fraco, morreu instantaneamente, só de ir com ela pra trás, mas já recebeu, se fosse outro herói como Aragorn e Buromi, além de ter vencido aqui, ele teria destruído, opa, meu herói, meu, herói não, meu construtor morreu, eu não vi que ele era, mas vão morrer, então, o Angmar é muito conveniente, porque se você vê cavalaria, é bom você ter o carinha da lança, porque o carinha da lança tira muito mais dano, esse né, o que você tem que eu tenho que passar por cima, eles não tem que passar por cima, tem a chance de morrer, só que tem um porém, se você matar o carinha, o líder ali atrás, todas as tropas juntos vão morrer então se você quer cuidado como faramir pode facilmente matar ele que faramir ele mira exatamente não irá sequer não o batalhão todo eu pretendo fazer todo o vídeo do world of the ring vamos ver se consigo na hora de eu refazer o telden esses arqueiros são muito chatos o telden não é um bom não é muito forte dá muito bônus passou só troca esses são aqueles mais melhores você vê que o carinho aqui na frente os aqui são muito fortes no jogo bom aqui vocês podem ver que eu tenho poder né eu posso sumonar coisa o exército dos mortos que me dá uma vantagem no jogo assim como o inimigo também tem os poderes não vou levar o anel de volta se eu levar o anel eu posso fazer galadriel mas eu preciso de 10 mil de recursos é muito caro isso não acontece no no edem isso foi uma das coisas muito legais que o edem trouxe para o pessoal que joga nesse jogo e você pode criar colocar o anel em vários heróis diferentes como o gandalf então o gandalf acaba se torna corrompido ou muito mais forte quando se torna gandalf branco você pode dar o anel para saruman então ficou muito diferente a hora de começar a investir em uma construção diferente vamos fazer alguns arqueiros aqui se eu conseguir como derrota o meu oponente vou explicar para quem não sabe eu tenho que ter eu vou detonar todas as construções dele e tenho que matar os builders, os construtores, que se eu não matar os construtores que são esses carinhas aqui eles vão ficar sassaricando pelo mapa e eu tenho que caçar ele algumas vezes quando você detonar tudo e ele não tem mais recurso ele manda o construtor suicidar cometer suicídio em cima das suas tropas mas nem sempre, nem sempre é assim esse botãozinho amarelo aqui da torre amarela permite que eu passe pro level 2 das minhas construções são 3 levels todas as construções algumas dá pra fazer isso, pagar e ocupar e outras tem que esperar um pouco esperar elas darem recurso, criar alguma coisa pra ficar melhorzinho eu não preciso detonar todas, todas as construções, isso aqui gera recurso pro inimigo né esses carinha girando aqui eu tenho que destruir mais as construções que fazem tropas os soldados estão aqui atrás os soldados estão aqui atrás o Théoden dá 50 a mais de dano e 50 a mais de armadura para todos os soldados perto dele e eles aprendem, eles ganham XP na dobra da velocidade O inimigo está se rendendo, grande, então o meu inimigo se rendeu, qual que é a ideia? Você perder aqui, naquele mapa tático você pode recuar, então se vocês verem agora o Morogomi vai voltar, o Morogomi é aquele carinha ali que me atacou, o herói inimigo. Eu não vou manter nenhuma tropa, porque senão eu fico sem dinheiro na próxima. O Morogomi, quem não sabe o Morogomi é um dos Nazgul, junto com o Rei dos Brujos, só que como eles estão em Yangmar, é a saga de Yangmar. Então é do passado, então você vê como Morogomi, ele não Nazgul, que é como são chamados. Eu não vou avançar Telden, porque eu não tenho tropa. Vou fazer alguns arqueiros aqui de qualidade. Bom, os Goblins vão atacar por baixo. Outra coisa, vocês viram que apareceu o Unify a Region, significa que eu unifiquei uma região, se vocês verem tem a... deixa eu diminuir aqui. Região de Gondor, de Mordor, de Ran, Rovanion, todos os locais do Senhor dos Anéis. Arnor. E quando você junta todos os territórios dentro dele, você ganha um bônus. Tipo, mais recurso no começo, um bônus de dano, um bônus de ter tropas a mais. Mas todos os territórios tem que ser seus. Se tiver um território do inimigo, ou não tiver um território que não foi capturado, você vai... Vai perder. Ok, vamos para a segunda parte. Telden vai ficar aqui, eu vou defender com Telden. E Morogamir, volta. Hum, deixa eu ver, todas as batalhas tem um dragão aqui. Não, não é Smaug, não é. Esse é a S.O.G. Mas quando eles colocaram a S.O.G. nesse jogo, eles tiveram a ideia de colocar a S.O.G. profano... Na ideia deles, né, tirado dos livros e não baseado no Hobbit. Já, já no Eden e em outro modo também chamado Battle of the Five Armies, eles colocaram a S.O.G. como o do filme. Dublagem do filme, aparência do filme, foi muito, ficou muito legal. Um Morogamir, não. Vamos para uma batalha. Batalha em Valfenda. Eu não tenho aliados dos Elfos, eu não tenho aliados dos Anões. Eu estou completamente sozinho nesse game. Então quando eles começarem a se juntar para lutar comigo, que eles estão indo de um em um, aí a coisa vai ficar feia. Eu vou fazer essa batalha e vou terminar o vídeo aqui, né, depois dela. Aquela batalha de Morogamir vocês não vão querer repetir, porque às vezes algumas batalhas são repetidas nesse modo. Que os caras ficam tentando, 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 tentando. Se fosse com eles, os bruxos até tentavam. Ó, vocês podem ver que eu posso summonar mais coisas agora. Eu tenho mais poderes para pegar. Porque eu conquistei mais território, então eu tenho direito. Se não fosse na moda Guerra do Anel. Aí seria um pouquinho diferente, né. Eu ganhei skill por bater nos oponentes. Eu vou bater, por exemplo. Esses Wargs eu vou ganhar um pouco para ocupar meus skills. Essas skills fazem muita diferença no jogo. Você pode summonar um terremoto nos inimigos. Esse terremoto também é o lado ruim, porque se você summonar sua base também vai quebrar sua base. E o Exército dos Mortos, por exemplo. Os Exército dos Mortos são muito OP, muito fortes. Não tem ideia. Eu também vou estar continuando minhas séries... mudando um pouco de assunto. Vou estar continuando minhas séries do Alien Isolation. Sim, quero tomar susto com aquele jogo. E Five Nights After Freddy. Eles não controlam a Fender. Vocês viram que o território lá tava... Branco, cinza, transparente, sei lá. Tá chegando. Moromir vs. Shilobi. E aí? Ardem é Maravilha... Ardem é neuronína! Morrem! MorremDie... Esse barulho que o Boromir faz é aquele chifre de Gondor, corneta de Gondor, e ele deixa todos os inimigos perto e funcionados. Muito útil essa esquina, é muito perigosa pro oponente. Você pode perder esse acesso todo só por causa disso. Eu vou tirar meus construteiros da linha de frente. O Boromir, assim como o Telda, também começa a dar bônus. É, os Trolls são meio chatinhos, o Boromir já tá ferido. Então melhor reconhecer o Boromir. Você deve estar experimentando alguma outra coisa, pra quem não conhece o jogo. Por que que eu tinha arqueiros aqui, se eu não fiz arqueiros? Vocês viram lá na telinha que eles tinham vantagem na luta. É porque eu conquistei uma região, então eu tenho unidade grátis no começo do jogo. E a unidade dos humanos são arqueiros. O Boromir morreu? Nem preste atenção, foi mal, eu tô comentando e não vi. Ah, ele avançou contra os Goblin. Ok. Vamos lá! Eles têm ataque! Tô perdendo dinheiro, foi burrada minha. Não, 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 não. Onde estamos construindo? Estande rápido, menino! Não! Estande rápido, menino! Estande à sua guarda, menino! Fique em frente! Cuidado as suas costas! Estande rápido, archer! Os noblins estão atacando minha fortaleza, mas eles não podem chegar perto da fortaleza que eles morrem. Para atacar uma fortaleza tem que ter muita tropa, ou está muito avançado comparado ao seu oponente. Mas muitas vezes eles demoram para fazer a fortaleza, então a inteligência artificial é meio lenta, então isso dá uma vantagem. Nem sempre eles vão tentar fazer assim. Vai ser tática né. Tem que ter cuidado. Fazer Boromir de novo. Se ele tivesse vivo ele teria mais XP quando terminasse essa batalha. Isso é para sua liberdade, men! Não! Fala! 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 Fala, men! Fala! 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 Vamos começar! O Senhor dos Anéis, a batalha pela Terra-média, vou estar continuando essa série, espero ver você no próximo episódio, se gostou compartilhe, comente aí embaixo e manda ver, bom, falou galera, até a próxima, fui! Tchau!